O que ele colocou sobre a sua vida, que as pessoas sejam alcançadas, as pessoas conheçam o respeito da homogênea, amém? O dia chegou, mas todo sorriu, roda trombeta azul, profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor, profetas que não vendem o seu ministério, e nem negociam a sua união, Mas seu compromisso é levar o evangelho e o arrependimento a todas as nações, e voa do sul, e voa do norte, e neste a oeste, a voz do Senhor, e os montes esterecem até lá, ressuscitam os mortos, profetizando o fim das nações, O dia chegou, mas todo sorriu, a voz da coleta azul, profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor, profetas que não vendem o seu ministro, O seu ministro, quem negociam a sua união, mas seu compromisso é levar o evangelho e o arrependimento a todas as nações, e voa do sul, e voa do norte, e deste a oeste, a voz do Senhor, E é de nos portes, se desce a honra, ressuscita os mortos, profete, santo e na razão, profete, santo e na razão, profete, santo e na razão. E é de nos portes, se desce a honra, ressuscita os mortos, profete, santo e na razão, profete, santo e na razão, profete, santo e na razão. Obrigado.